Bom dia, meus amores, como vocês estão? Bom dia pra vocês, maravilhoso! Que dê vocês, todos, todos, todos vocês! E um beijão, gente! Tá um solzão, viu? Eu tô morrendo de calor, minha gente! Vou botar uma caixinha de perguntas aqui pra vocês e vou responder lá no meu canal, viu? E o nome vai ser Andriele Responde! Boa tarde, né, gente? Tô aqui, né? Vocês viram minha foto anterior, né? Eu tava, meu amor, eu pensava que o carro era só andar e acabou. Isso não é muita coisa pra pagar, viu? Ainda tem um negócio da revisão, que eu não sei o que é isso, né? Da revisão, que é pra olhar o carro, eu acho. Aí paga também, eu disse, meu Deus, eu tô quase querendo devolver pra loja, porque tudo é pago, meu amor. Tudo é pago! Ó, deixa eu falar uma coisa a vocês, eu não tava aparecendo, gravei, gravei não, só tem uns vídeos aí, mas eu não tava aparecendo porque Antônio tá meio dodói, tá gripadinho ele. Aí eu tô dando muita atenção a ele, tô ficando com ele o tempo todinho. Antônio gripadinho, eu também tava organizando a casa, porque como a gente viajou, aí tava uma bagunça só aqui. Aí eu tô... Eu tava organizando lá embaixo, pra vocês terem noção. Lá embaixo, aqui em cima, não organizei ainda. Tava organizando lá embaixo. Gente, olha esse kit que mandaram pra Antônio, hein? Vou deixar até o Instagram deles aqui pra vocês irem lá, conferir. Que coisa linda, eu amei, gente. Eu amei perfeito. Bebê de mãe, esse é meu bebê, minha gente. Ele fica lindo de azul claro. Ele fica lindo. Tô dizendo que ele fica lindo de azul, ele acabou de gofar na roupa, que a gente trocar. O que você tá tentando aprender? Viajar, viajar, não vou precisar com uma pressão, só vá pro vá pro mal, vá pra dano, ou... ou joga um beijo, faz cara, um quatro, quatro, que pena. Ah, você não fala isso daí? Mas já aprendeu, ou não aprendeu? Já aprendi, calma. Ela tá ali, procurando a música, já pra ensaiar, que ela vai gravar amanhã. Não, vou gravar hoje, minha querida. Vai gravar hoje, hein? Não. Vou. E aí E aí E aí E aí